Não pensa que eu te esqueci Por você tudo acabou Mas eu não vou desistir E mesmo distante de você Eu sonho um dia em te encontrar E poder te dizer Que eu não tenho outro amor Eu sempre vou te amar Não se esquece o grande amor Mesmo distante de mim Eu te amo Às vezes eu fico a chorar Dói demais o meu coração A saudade que eu sinto é demais Falo sério